Oi pessoal, hoje o vídeo é mais uma resenha de perfume e dessa vez eu vou falar o que é o sentido perfume private show da Britney Spears que tem esse frasco aqui que é muito bonitinho, né? Esse meu é o de 100ml e ele é um perfume que tem a família olfativa do floral, frutal gourmand e nas notas dele ele tem café, tem doce de leite, tem flor de laranjeira, tem âmbar, tem chantilly na minha percepção essas notas fizeram como que o perfume ficasse mais cremoso ele é um perfume que dá pra você usar tranquilamente no dia a dia, em dias um pouco mais quentes, tanto quanto em dias frios também ele tem o DNA dos perfumes da Britney, acho que você, acho que você, se você gosta dos perfumes dela você vai gostar desse daqui também, ele é um perfume bom, ele é um perfume muito bom eu acho que ele lembra um pouco os perfumes fantasy da coleção os perfumes fantasy que são mais cremosos, sabe? os perfumes que são mais gourmand da coleção porque tem uns que são mais apáticos, tem uns que tem um toquezinho assim mais cítrico então eu acho que esse daqui lembra um pouco sim, tanto o fantasy tradicional ele não lembra o fantasy tradicional mas eu acredito que se colocasse nesse perfume aqui o nome de fantasy private, por exemplo caberia perfeitamente dentro da coleção fantasy, sabe? é isso que eu tô querendo dizer ele caberia ali dentro da coleção por exemplo, o island fantasy não parece com o fantasy tradicional mas ele cabe ali dentro da coleção esse daqui caberia perfeitamente ali dentro também eu acho que essa mistura que tem das notas do café com o chantilly, com o doce de leite eu acho que me fez lembrar um pouco de café com leite, sabe? ele não tem, você não vai sentir porque às vezes quando você sente um cheiro, você sente no paladar também como aquele perfume de... como um perfume que tenha cheiro de manga, por exemplo você sente você sente a manga, você sente o limão aqui quando eu digo que ele me remeteu um cheiro de café com leite não que eu sinta o gosto do café com leite como eu sinto às vezes com um shampoo como às vezes eu sinto com um perfume que tenha cheiro de limão, por exemplo não é isso mas eu acho que essa cremosidade do chantilly com o doce de leite misturado com o café não sei, me bugou a minha cabeça e eu sinto a parada do café com leite eu gostei muito do perfume na minha pele ele tem uma fixação mediana ele não tem uma fixação absurda o fantasy tradicional, por exemplo fixa mais na minha pele do que esse daqui ele não tem uma fixação péssima, ruim não, mas também não tem uma fixação excelente ele é um perfume gourmand, ele é um perfume doce é pra quem gosta de perfume doce realmente se você não gosta, se você prefere floral se você prefere cítrico se você prefere madeirado você não vai gostar dele porque ele é doce gourmand mesmo apesar dele ter flores e frutas ele é a base dele o que fica na tua pele é o gourmand é a cremosidade dele mas ele não é um perfume pesado ele não é um perfume enjoativo ele é um perfume doce, porém leve porém usável e não é enjoativo ele é completamente bom é bom o perfume é bom, eu gostei é bom gostei eu posso dizer que ele é um perfume discreto ele é um perfume confortável ele não é um perfume que vai chegar chegando o fantasy eu já acho que ele é mais assim já chega invadindo algumas pessoas esse daqui não esse daqui eu acho mais discreto então é isso que eu achei do perfume private show eu espero que o meu não esteja com defeito ou eu esteja com defeito porque em mim ele não fixou muito bem mas ele queria que ele tivesse precisado mais mas ele não não é aquele negócio né fixo horrores mas também não é fixo horrores para o bem ou para o mal ele está ali no mediano é um perfume que eu gostei recomendo para quem gosta de perfume doce gourmand recomendo é um perfume bom e é um perfume bonito também perfume fofo e é isso se você conhece esse perfume deixa suas impressões também aqui embaixo o que você achou dele se você gostou se você não gostou espero que vocês tenham gostado da resenha se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e clica em gostei se você gostou até o próximo vídeo tchau 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 O que é isso?